Nos Estados Unidos, um caso viralizou na internet nos últimos dias, depois que um homem contou que precisou reverter uma operação de aumento piniano. Puts! Diminuir? O rapaz é... Diminuir? Ele não gostou do resultado? O rapaz prefere ser chamado de Matt. O nome dele é Matt. Como é que é o nome dele? O cara aumentou o pinto e chama Matt. Você não olha? É brincadeira, é isso? Que coisa louca, né? Só que é o seguinte, ele contou que realizou a cirurgia para aumentar o tamanho do piu-piu, né? E no caso dele, foi uma cirurgia que colocou um material rígido pela uretra. Porém, ele começou a sentir dores no local. Ah. Além do implante... Não, o uretra, me explica. Ele recebeu o incremento de um objeto rígido na uretra. A uretra é o canal da urina. Então, colocou lá esse objeto rígido. E além do implante, causaram um inchaço de 230 ml de fluido. Nossa. Que é o PMMA. Provavelmente. É. Ele também contou a um jornal que parecia que tinha colocado um cabo de vassoura. É, mas eu não entendi esse objeto rígido. Deve ser pra... Talvez ele tivesse problema de ereção também, imagino eu. Porque pelo que ele contou, ficava sempre apontado, né? Para o horizonte. É, exatamente. Fica apontado para o horizonte. Estava além do horizonte. Além do horizonte. Parecia um cabo de vassoura dentro lá, pô. É, o objeto rígido que ele deve ter errado. Mais complicações. A namorada de Matt também desistiu do sexo. Porque ela disse que doía muito, parecia que ela estava sendo cortada. Puts. Olha lá. Gente. Para reverter essa situação, o homem começou a procurar especialistas ao redor do mundo inteiro. Até acharam um profissional, ele teve que gastar cerca de um milhão e meio de reais para reverter essa cirurgia. Um milhão e meio? Nossa. Um pau e meio. Um pau e meio. Uns 400 mil dólares, né? Um milhão e meio de reais. Mas, gente, tem que tomar cuidado. Porque assim, fica muito diferente. Tem risco de sensibilidade. Sim. Quando você começa a fazer esse tratamento de aumento, você sabe que não é imediato. Você tem que ficar um ano e meio fazendo uma... Um tratamento de aumento? Uma, tipo... Tipo uma massagem, né? Um negócio lá, um... Eu acho que sim, né? Para poder moldar do jeito que você busca, né? Enfim, gente. É bem complicado isso daí. É bem delicado. É o tipo de coisa que você tem que pensar muito antes. Bem. É melhor você se conformar com o passarinho que você tem. E usar direitinho, né? Pois é. É porque assim, trabalhando bem, eu... Isso. Agora, ele gastou um milhão e meio para reverter. Para reverter, Gomes. E o curioso, cara, então ele não estava duro, né, Rob Samos? Um milhão e meio, né, velho? É louro por isso, né, velho? É verdade.